O primeiro espaço que legitimou a minha escrita foi o movimento social negro e foi o movimento das mulheres negras. Porque como eu venho publicando por editoras pequenas, editoras que não estão no mercado livreiro, não estão competindo, então a divulgação do material fica muito restrita. E o primeiro grupo que começa a ler meus textos, começa a divulgar meus textos e professores, homens e mulheres negras, levando esse texto para a sala de aula, levando como pesquisa também, porque tem muitos estudantes de letras que trabalham com o meu texto, então vão apresentando para professores. Então, essa relação também com o coletivo é importante, tanto na produção dos meus textos como também na divulgação. Eu canto a arte elástica.